Fala, meu povo! Mário Barata aqui, passando pra mais um corte do Fora do Jogo Podcast. Mas, antes de assistir, não esqueça de ativar o sininho pra receber a notificação sempre que postarmos vídeo. Se inscreva aqui no canal e nos siga em todas as nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Cast. Foi legal pra mim, foi muito marcante, assim, por tudo que o Orico representou na infância de quem viveu o futebol, ou seja, em quem viveu o futebol nos 80 e 90. E, cara, tem uma passagem nessa temporada que, pra mim, é muito legal, assim, com o próprio Jorginho, que, assim, cara, no que eu cheguei, logo com duas semanas ou três, eu dei uma notícia, uma notícia boba, cara, assim, que era de bicho. Ah, o Vasco tá pagando vitória em São Januário tanto, vitória contra Pequeno tanto, vitória em Clássico tanto. E aí, um dirigente do Vasco, na época, mandou uma mensagem pra mim, falando assim, cara, tipo assim, ele ficou putasso, cara, esse cara chegou aqui agora e já tem uma informação de dentro do vestiário, como é que pode isso? Tá errado essa parada, assim. Mas, pô, cara, eu já cobri a clube há 10 anos, né, certo? O jogador e, enfim, profissionais, você tá num clube, tá no outro, enfim. Aí ele ficou bolado, como que eu tinha chegado já com essa informação, aí mandou a mensagem, cara, fala pro Caio o seguinte, se ele falar quem que foi a fonte dele, ele vai ter facilidade pra trabalhar no Vasco. Se ele não falar, ele vai ter dificuldade pra trabalhar no Vasco. Eu falei, então vamos ter dificuldade, porque a fonte não se revela. E aí eu passei o ano inteiro proibido, só que a dificuldade proibido de fazer especial. Cara, especial é só benéfica pro clube, porque a matéria é pra cima. E aí, cara, só que isso me forçava a apurar mais, pô, escalação, treino, bastidor e tudo mais. E aí, na última semana, que foi o jogo contra o Ceará, que o Vasco subiu, o dois gols do Tales, dois gols do Tales, os caras foram pra Pinheiral, não levaram o assessor, não levaram o fotógrafo, não levaram, enfim, só foi o jogador e segurança, praticamente, e aí porque tava vazando muita escalação, vazando muitas coisas do treino, e os caras ficavam putos. Aí no primeiro treino, o Jorginho colocou, ou ele colocou o diguinho, ou ele tirou o diguinho. O diguinho era meio que a novidade, assim. E aí eu dei a matéria. Aí no que chega na janta, o cara, porra, tamo aqui, viemos pra cá, quatro dias antes pra não vazar e vaza. Aí eu dei a matéria de que ele brigou com o pessoal na janta. Meu irmão, e aí, o pessoal, caralho, enfim. Aí quando o Vasco ganha, eu fui pra coletiva e tal, eu falei, Jorginho, parabéns pelo acesso e tal, no que eu fui perguntar, ele falou, parabéns pra você também, velho. Trabalhar contigo é, não falou foda, porque ele não fala. Não podia. Não fala. Ele não fala palavrão. Mas ele falou, cara, trabalhar contigo é difícil, cara. Tu corre atrás, tu descobre as coisas, tá? Mas tu tá muito profissional, parabéns pela tua postura e parará, parará. Aí fiz a pergunta e ele respondeu. Então, assim, lá atrás, esse dirigente que tentou, de repente, me criar um problema, ou me criar uma dificuldade, ele muito mais me ajudou por me obrigar a buscar mais fontes, a buscar mais informações. E no fim do ano, no último jogo, teve esse reconhecimento do Jorginho, que é um cara que, pô, me deu super bem. Tive com ele agora, faz um mês e meio lá em São Paulo. Ele, pelo Atlético Goianiense, a gente tava no mesmo hotel. Voltou agora pro Vasco, pô, que ele tem muita sorte, porque é um cara também que entra naquele hall e diz assim, pô, cara, é um cara que eu era moleque, eu vi o Jorginho na seleção, o Jorginho campeão do mundo e tal, e depois é um cara que eu passei a conviver. E tem essa passagem que, pra mim, é muito marcante, assim, cara. Porque isso que a gente falou, cara, é um cara que, até por ser da bola, ele entende que, cara, o Caet deu a escalação, o Caet deu o bastidor, porque é o trabalho dele. Só que, pô, peraí, vamos ver como que ele deu. Ele me sacaneou, ele adjetivou, ele tentou fazer alguma coisa. Não, não, ele só fez o trabalho dele. Então, pô, ele teve essa hombridade de virar e falar e tal. E foi legal pra caramba, assim, mas foi uma temporada tensa, cara. Porque o Vasco quase não subiu. Quando chega esse jogo do Ceará, eu lembro que era Vasco e Ceará, o Vasco tinha que ganhar e Náutico e Oeste, na época. E, de repente, dependendo do resultado, assim, o Vasco podia ficar fora do G4 e tal, pai, foi tenso. Então, é dois gols do Tales, que depois faleceu. Grande. Tchau.